Gente, muita boa madrugada, começando mais um novo vídeo de Xenoblade 3, apresentado por Mitrotol Angel, mas deixe o like e o peito no botão de inscrição para mais detonado. Bom, eu estou aqui na Colônia 9. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Não acha que é o tempo para um goleiro? Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Ó poo domiga Já E aí 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 A chance do encontro E para a cadência Aonde mais ou menos Vamos lá para a prisão A cidade é usada Portada R$ A cidade é um ano A cidade é um ano O ano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.